Fala pessoal, hoje segunda-feira, dia 7 de agosto, e olha o veranico em Santos, 33 graus, 11h39 da manhã. Vamos dar uma olhada aqui no emissário e na praia, como que está o movimento nesse veranico. Aqui em frente a praia do José Menino. O sol está bem forte. Aqui no José Menino, praia do José Menino em Santos. Na Orla de Santos. Pessoal aproveitando pra caminhar e correr na praia. Aproveitando o sol, o solzão, né? Porque 33 graus no inverno não é todo dia. Emissário Submarino, Parque Roberto Santini. Olha as pombinhas procurando comida. Ainda está suja a parte, essa parte aqui no José Menino em Santos. Aqui é o canal 1 e olha só como está assoreado o canal. Antigamente corria até lá o mar. Mas ultimamente está todo assoreado. Não sei o motivo. Mas a prefeitura sempre está tirando areia aqui. Agora a gente está aqui, já perto do canal 2, em Santos. Vamos caminhando aqui na praia. Aproveitando o veranico de 33, 34 graus. Mara agitado. Guarda a vida. Apitando o pessoal. Sair das águas profundas. Sempre a poços. Agora a gente chegou aqui no canal 2. Também assoreado, mas... Aqui a prefeitura já liberou parte do canal. Olha o trator lá. Os caminhões. Tirando areia. Agora já está chegando até o... O mar, a água do canal. Passamos o canal 2. E agora estamos aqui no Gonzaga. Quase chegando na Praça das Bandeiras. Nesse veranico. Aqui em Santos. A gente saiu lá do... Do emissário. Na Praia do José Menino. Agora já estamos aqui... No Gonzaga. Olha o apito de um... Navio... Saindo do Porto de Santos. Olha até... Um peixe morto aqui na... Na praia. Parece corvina. Eu não entendo muito de peixe. Olha lá o navio que estava habitando. É o Porta Containers. Porta Containers. HMM. Se não me engano. Porque está longe. Está uma... Névoa aqui na... No litoral. Mas eu acho que é isso. HMM. Porta Containers. Chegamos aqui na Praça das Bandeiras. Que aliás... Está sem as bandeiras. No mastro. Aqui a fonte. E aqui em frente. Avenida... Ana Costa. Até o próximo vídeo galera. Valeu demais. Se inscrevam. Deixem o seu like. Abraços. Deixem o seu like. 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 Obrigado.